Gente, chegamos no mercado agora, hoje é sábado, amanhã é domingo de Páscoa, feliz Páscoa pra todas Ó, uma contra filé É contra filé? É, ó Contra filé Uma costelinha gaúcha, que é de lei, que eu gosto Uma linguiça E asinha Aí comprou o negócio pra acender a churrasqueira e comprou um sabão em pó ticsa O ticsa tava R$13,99, tava em conta Agora pra nossa sobremesa, eu vou fazer um, como é que fala, Maria? Prestígio de tigela, né? É isso? Aí tem receita no canal que eu já fiz, foi no Natal, ano novo Aí eu vou fazer pra deixar bem geladinho pra amanhã Aí vai ser o nosso ranguinho, né? Como sempre Um churrasquinho Tô com vontade de fazer uma maionese Uma farofinha de bacon, humm, já vai dar nós Daqui a pouco eu volto Gente, agora já vou começar, ó, a fazer o meu docinho Que é o Prestígio, ó Já que não tem ovos de Páscoa, eu vou fazer a receita que tem chocolate, né? E aí, é chocolate, então já serve pra Páscoa E já tem receita aí no canal, qualquer coisa, vocês dão uma olhadinha, vai lá na playlist, tem várias receitas Fácil, simples Gente, a cozinha tá todo vapor, panela pegando pressão Maria, só no ganache Maria! Vai cair dentro da água, Maria, olha o desperdício Começa a gravar de novo Não, vai ficar assim Que eu vou te recaçar Ó Creme pronto E eu vou esgoelar ela Olha o meu chocolate caindo na água Gente, aqui eu estou fazendo uma experiência Nessa panela de pressão Que vai ser um outro vídeo, hein? Bom dia, bom dia, bom dia Já estamos no outro dia Ai, cachorra Feliz Páscoa, vovó Feliz Páscoa, minha vó Vônia já jogou água aqui em tudo, já hoje, ó Meu Deus do céu, a felicidade, meu Deus Que felicidade, minha vó Já varreu aqui tudo, ó Tá vendo? Churrasqueirinha lavada Daqui a pouco começo a fazer o almoço O dia hoje promete Mas tá mais fresquinho agora Não dá aquele calorão, não Graças a Deus Não vê a hora de refrescar Tá mais assim, geladinho Né, Mel? Gente, agora eu vou temperar a maionese Eu vou colocar limão Azeitonas Vou colocar temperinho verde Bastante Salsinha Aí eu gosto de temperinho verde Que dá um saborzinho diferente Bonita, né? Colorida Ó Agora Eu vou colocar o quê? Eu cortei umas maçãzinhas que tinha na geladeira Vou colocar também Olha que lindo Bem colorido Agora eu vou colocar a maionese Agora eu vou colocar esses alfinhos aqui por cima Tá vendo, gente? Ó, mocinho Vou dar uma enfeitadazinha Pra dizer Ó Bem Masterchef Agora eu vou retirar aqui, ó E vou fazer uma farofa de bacon Daqui a pouco eu mostro Aí, gente, ó Já deixei temperado aqui, ó As asinhas Eu coloquei Pimenta do reino Alho Que eu não gosto com sal grosso Acho que não fica Um tempero bom Coloquei também Orégano Fica gostoso E mostarda Aí, ó Coloquei o bacon pra fritar E coloquei uns alho picadinho Tá vendo? Aqui no meio, ó Vai dar aquele cheirinho gostoso De alho Vai fritar bem Vai ficar gostoso Aqui, ó Eu vou ralar essa cenoura Vou cortar pimentão Cebola Tomate Temperinho Tudo Vai pra minha Farofa E Vou colocar esses dois alvinhos também Cozidos Vamos que vamos Gente, olha como é que já tá Cheirinho gostoso Do alho com bacon Agora vou jogar uma Cebola É que talqueira Farofinha vai ficar da hora Agora vou deixar ela dar uma refogada Pra depois colocar os outros ingredientes aos poucos Pra não encher de água Aí agora já deu o pimentão, ó Mas eu vou deixando um de cada vez Dar uma fritada Porque eu acho que se colocar tudo de vez Vai encher de água Vai dar água E aí vai estragar o bacon frito, né? Ah, que cheirinho gostoso, gente Maravilhoso Gente, agora tá bem fritinho, ó Murchou todos os temperinhos Agora eu vou vim com a farinha Gente, coloquei a farinha Hum, tá gostoso Coloquei também uma colher de margarina E eu vou jogar O temperinho, né? Pra dar aquela corzinha Um coloridinho na farofa Ó Tá vendo? E outra, quando for fazer farofa Eu coloquei só uma cenoura Porque esses dias eu fiz Com bastante cenoura Ficou ácida demais E assim fica bem melhor Porque como coloca tomate Eu coloco a cenoura Aí se colocar demais Não fica bom, não Dessa vez eu amei Um tomate e uma cenoura pequena Olha Agora eu vou colocar numa vasilhinha aqui Gente Olha aí Finalizando a farofa, ó Como é que ficou Coloquei ovos No meio agora Coloquei dois ovos E joguei mais um temperinho Olha como é que ficou bonita Vê se não é fácil Fazer uma farofinha gostosa Fácil demais Agora eu vou tampar Pra deixar pra hora do nosso almoço Linda A mesinha ficou arrumadinha assim Ana já fez até um Um arquinho aqui Do coelhinho Está com um coelho na mão, né? É o meu filhote O filhote dela A orquídea Que é a luz muito lindada Coloquei esse Ah, como é que fala? Não sei Ó Plantinhas A farofinha está aqui, ó E depois eu vou trazer as outras coisas Está cedo ainda Vai chegar a gente aí Vai vir meu sobrinho Vai vir um amigo meu Que tem muitos anos que não vem aqui Por causa da pandemia Aí ele Não vem mais aqui Gente, coloquei essa blusinha aqui, ó Adivinha quanto que eu paguei Essa blusinha no shopping Dezenove reais Vocês acreditam? Promoção Ó E eu vou sentar por aqui Esperar o povo chegar E Trazer as coisas pra cá Só que está dando um pouquinho de sol aqui ainda Esperar Baixar o sol um pouquinho Tá Tá cedo ainda Ninguém vai almoçar agora mesmo Olha Que a Ana fez Botou no vidrinho de maionese Que eu Coloquei no lixo Coelhinho da Páscoa Está dando presentes Doces Sai o que ela fez? Colocou bala dentro E botei uma mensagem Uma mensagem Uma mensagem que tem um desenho E um desenho É? Falando o que a mensagem? Ah, aí eu já não posso revelar Não é? Eu não sei se eu vou te dar Ah, esse povo Ó Só Jesus na causa Gente, a nossa carninha Ó Tem aqui Já está latindo Vem ver se está chegando gente Aqui tem a asinha Ó A maionese O prestígio A farofa E esse bolo maravilhoso Que eu fiz Que eu gravei um vídeo O modo de fazer Que vocês vão ficar bege Ficou uma delícia Eu experimentei, né? Maravilhoso Aí eu fiz uma canjica Que a Vânia está levando Porque foi Só coloquei aqui para mostrar E está fazendo um arroz ali Ó A Vânia está aqui com seus A Vânia não Coelho Coelho A coelha está ali Dona Coelha Melri está ali Para botar a musiquinha Para nós ouvir E daqui a pouco Vai sair um churrasquinho Vai esperar o povo chegar Para que chegarem Começar a chegar Aí eu mostro Nossa, a Vânia já vem A Vânia já vem correndo Com a panela de arroz Ó Saindo fumaça Acabou de sair do fogo E é isso, gente Agora eu vou colocar Minha alheia na geladeira E o doce de novo Só para mostrar Antes que o povo Chegue e come Vocês não viram nada Né? Né? Traz uma gelada Pra mim, por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando Ela terminou Não tava Ai, 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 ai Eu já tava prevendo Você nunca me bloqueou Por tanto tempo Ai, 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 ai Alguém chegou mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Alô, bebe Que só de pensar Brama Alô, bebe Dobra o pé do som aí Que a gente deve Eu mandei saudade Ela mandou Vida que segue Então segue Sobe, dona Que eu sigo Sofrendo Sofrendo E bebendo Brama Alô, bebe Traz uma gelada Pra mim, por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando Ela terminou Não tava Bebando Ai, ai, ai Eu já tava Prevendo Você nunca me bloqueou Por tanto tempo Ai, ai, ai Alguém chegou Mostrando Fotos com cenas fortes De alguém te beijando Alô, bebe Dobra o pé do som aí Que a gente deve Eu mandei saudade Ela mandou Vida que segue Então segue Sobe, dona Que eu sigo Sofrendo E bebendo Brama Alô, bebe Dobra o pé do som aí Que a gente deve Eu mandei saudade Ela mandou Vida que segue Então segue Sobe, dona Que eu sigo Sofrendo E bebendo Brama Traz uma gelada Pra mim, por favor Que só de pensar A boca já secou Dessa vez Não foi brincando Ela terminou E não tava E não tava Ai, ai, ai Eu já tava Prevendo Ela mandou Vida que segue Então segue Sobe, dona Que eu sigo Sofrendo E bebendo Brama Traz uma gelada Pra mim, por favor Que só de pensar A boca já secou É É